Quique número 4, tirou copa na última copa! Atenção... LADINES! Resposta! Bomb has been planted. Voz No ultimamente do para Significa.... AAAAAAAA! Se o organizador funcionar, toda galera parece morta vai parecer tão jodido e esmantoso quanto você! Oi! É, meu amigo! Acabou! Pode me imitar, caralho! Nada a ver! ... Bebez! Eu sou o pai do rabo pupi! Parou, 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 parou! Agua da caralho! Morri Que bom! Música Que bonito viadão, hein? Música 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 r 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 sua vez Jason Pauppier peraê eu pensei que fosse a sua vez agora BRINCADEIRA